Aleluia. Sabe, eu... Eu estive pensando em algo que mexeu muito com o meu coração. Então, antes de eu vir para cá, eu orei muito. E o Senhor me pediu para trazer essa palavra que Ele me deu alguns dias atrás. E falar para vocês algo assim tão marcante. E hoje nós vamos falar, o título dessa mensagem é fé em um Deus que perdoa. Talvez você veio aqui precisando demais de ouvir isso. E nós vamos falar um pouco sobre Deus, sobre como Ele age. Sobre um pouquinho, sobre o caráter de Deus com relação a perdão. Como Ele olha para mim, para você. Será que tem uma chance para você? Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu passei uma fase muito difícil na minha vida. Já cristão, já pastor. Eu me vi assim, numa fase difícil. Meu coração se afastou de Deus. E eu estava tão vazio. E com o coração cheio assim de mim, de vanglória, dessas coisas. E eu me senti assim, num momento tão distante de Deus. Achei que eu tinha pecado contra Deus e... Passei um tempo sem ouvir a voz de Deus direito. E aqueles dias... Eu fiquei pensando assim, puxa... Será que tem perdão para mim? Eu lembro que eu acordava à noite, de madrugada, não conseguia dormir bem. Porque eu estava me sentindo tão incomodado com isso. E minha esposa acordava, eu ficava preocupada, que me via chorando. E orando. E eu estava chorando e orando, pedindo a Deus. Deus, volta a falar comigo. Amigo, Deus, me perdoa. Deus, tem misericórdia da minha vida. Deus, eu quero uma nova chance de ser cheio da tua presença, de te sentir. Sabe, Deus estava tão distante de mim. E quando eu estava orando e Deus me deu essa palavra, eu lembrei disso na minha vida. Essa fase que eu passei, tão difícil. E eu fiquei lembrando de como que Deus falou para Adão e Eva. E disse que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim. Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, eles não deveriam tomar do fruto dela e comer. E o inimigo, não é ali numa manifestação ali, através de uma serpente. Ele induziu Eva, Eva cedeu, escolheu pecar, comeu do fruto, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Pegou o fruto, deu o seu marido, Adão também quis, comeu e pecou contra Deus. Sabe, às vezes quando nós pecamos, aliás, todas as vezes que nós pecamos, nós pecamos contra Deus. E isso é algo tão importante, você precisa saber disso, a gente precisa ter essa consciência. Quando nós pecamos, quando nós agredimos alguém verbalmente, quando nós falhamos, qualquer tipo de erro ou falha, nós, antes de atingir alguém, antes de fazer mal a alguém, antes de prejudicar, talvez, sua própria família, você dá uma volta lá em cima em Deus e ofende a Deus. Antes de atingir a outra pessoa, antes de você fazer isso, você peca contra Deus. E a palavra de Deus conta que o sentimento que Adão e Eva tiveram foi de extrema vergonha e constrangimento. Sabe, naqueles dias, eles nem viam que eles estavam nus, eles tinham comunhão total com Deus, eles não tinham pecado. E quando eles pecaram, eles ficaram com tanta vergonha, tanta vergonha, que eles não conseguiam se relacionar com Deus. Tem gente aqui, e eu já passei por isso também, nessa época, que eu fiquei com tanta vergonha de Deus, sabe? E, às vezes, quando a gente erra, vou perguntar para você, assim, numa boa mesmo. Quando a gente erra, a gente não fica com vergonha de Deus? Sim ou não? É só com Adão e Eva que aconteceu isso? Isso aconteceu só comigo? Quando você peca, você fica com muita vergonha de Deus e, às vezes, tem dificuldade até para orar, não é verdade? Quem sente isso? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Tem que ser todo mundo, não é, queridos? Porque isso aí é a própria natureza humana, é a distância de Deus causada pelo pecado, é o afastamento que o homem mesmo, ele se afasta de Deus. Sabe, querido? Naquela época, quando eles fizeram isso, Deus veio passear no jardim, na viração do dia, e ele mesmo, imagina Deus, o soberano, o Criador do céu e da terra, estava cansado de saber que Adão e Eva tinham comido o fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, que tinham pecado, e Deus perguntou para eles, assim, Adão, Eva, onde vocês estão? E hoje, quem sabe, Deus não está falando isso com você, ô Francisco, Henrique, Maria, João, onde você está? E a palavra de Deus conta que Adão respondeu para ele, eu estou aqui, eu estou escondido, eu estou com vergonha, eu percebi que eu estou nu, e Deus ainda falou assim para ele, mas você, por que você está sentindo assim? Quem te mostrou que você estava nu? O que aconteceu com você, Adão? Você tomou do fruto que eu te falei para não tomar? Você comeu? Você pecou? Você mentiu? Você roubou? Você adulterou? Você enganou? Você se ensoberbeceu? O que aconteceu com você? Você ficou preso, não é? Num rolo, num problema financeiro? Você se enroscou? O que aconteceu, filho? Você está viciado em droga? Você está viciado em bebida? Está bebendo dentro da igreja? O que aconteceu? O que aconteceu com você? Deus sabia, mas Deus perguntou, você fez isso? Então, o homem e a mulher falaram com Deus, falei, fizemos. Sabe, eu quero hoje falar para você, de como Deus é. Deus sabia que eles tinham errado. Deus sabia que eles tinham pecado. E mesmo sabendo que eles tinham feito o que fizeram, mesmo sabendo que eles tinham desobedecido por uma escolha própria, a iniciativa da reaproximação, a iniciativa de dar uma chance, a iniciativa de buscá-los, foi do próprio Deus. Queridos, talvez hoje você entrou aqui e você não estava conseguindo nem orar, nem abrir a boca para orar, de tanta coisa errada que você estava fazendo, que você, às vezes, não estava sabendo nem se tinha perdão para você. Então, eu estou só começando essa mensagem citando a primeira vez que aconteceu um pecado na história da humanidade, qual foi o comportamento de Deus? Jesus te ama. Ele ama você, não importa o que você fez. Sabe, eu estava lembrando aqui, antes de, aqui no louvor, da história do filho pródigo. Qual foi o comportamento daquele pai? O filho quis ir embora, quis pegar a herança e gastar tudo, se enveredou no meio de problema. Imagina. Mas, quando o filho quis voltar, qual foi a reação do pai? Foi correndo o seu encontro. O filho estava morrendo de vergonha. Será que ele vai me aceitar? Será que ele vai me perdoar? Será que eu terei novamente uma chance? Será que você terá uma chance outra vez? Talvez você entrou aqui assim. Será que Deus vai me encher mesmo do Espírito Santo? Será que eu vou ser mesmo a mulher de Deus que Ele prometeu para mim, que eu sempre sonhei ser? Será que Deus vai me dar uma nova chance? Que eu vou conseguir estar na presença dEle? Aquele pai saiu correndo de encontro. Aquele filho que tinha sumido, abraçou. Não fica com vergonha, filho. Não fica achando que você vai ser meu empregado, não. Faz aqui uma grande festa. Ele falou para os funcionários. Faz aqui algo maravilhoso. E o que Deus quer fazer aqui nessa noite é te abraçar, é te abençoar, é perdoar você. Sabe, hoje, hoje Deus está te chamando aonde você estava, filho. Jesus está pertinho de você. Sabe qual a pessoa que está mais perto de você hoje? Jesus Cristo de Nazaré. Muito mais perto que essa pessoa que está do seu lado. Ele te ama. Não importa se você mexeu com droga antes de entrar aqui. Não importa se você está preso em um monte de coisa. Jesus Cristo ama você. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 2. Vamos ler aqui juntos, a partir do versículo 1 até o 12, aquela história que vocês, provavelmente a maioria de vocês já conhece, a história do paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. e logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares, junto à porta, cabiam. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Olha para mim um pouquinho. Jesus entrou então em casa e lá estava. E a Bíblia diz que veio uma multidão tão grande, tão grande, que não cabia dentro de casa nem junto à porta do lado de fora. E Jesus estava ali ensinando a palavra. Então, vieram ter com ele conduzido um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, versículo 4, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco baixaram o leito em que jazia o paralítico. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que a casa estava lotada e que quatro amigos desse paralítico ficaram sabendo que Jesus estava em casa e que estava lá anunciando a palavra e que a multidão já tinha se juntado. Eles também vieram mais devagar, é claro, não é? Pegaram um paralítico, colocaram numa cama, imagina, levando o paralítico até o local. Estava tão cheio, tão cheio, tão cheio e está igual hoje, não é? Você chega num lugar e o estacionamento está cheio e o pessoal põe a vaga no carro do deficiente. Não é isso? Não deixaram o deficiente entrar. Ficou cheio, lotado e eles querendo entrar e não conseguiam entrar de jeito nenhum. O que é que eles fizeram? Eles queriam, o que é que eles estavam fazendo ali, queridos? Pensa, quatro amigos, um paralítico, eles foram procurar Jesus para quê? Para o quê? Para curá-lo. Esse era o objetivo deles, que Jesus curasse o seu amigo. Então, eles abriram um buraco no telhado, imagina aqui na IBC, a IBC lotada, impossível entrar e os amigos pegam uma corda, abrem lá em cima no teto, dá um jeito de subir por fora, não desistem de jeito nenhum. Imagina, subiu o paralítico para lá, imagina, abriu um telhado e desceu o paralítico aqui, na frente de todo mundo, onde Jesus estava localizado na casa. eles mediram lá direitinho e falaram, é aqui. Rasgaram o telhado por cima e desceram o paralítico para Jesus curá-lo, o amigo deles. Versículo 5, e Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os seus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus conhecendo logo em seu espírito que assim arrasoavam entre si, lhes disse, por que arrasoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer? Diz o paralítico, perdoados estão os seus pecados? ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ora, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e tomando logo o leito saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus dizendo, nunca vimos tal coisa. Glória a Deus. Amados, trazendo esse texto aqui para o objetivo que eu estou querendo trabalhar aqui com vocês um pouco, que é o que Deus quer falar no seu coração hoje, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele trouxe um grande ensinamento ali. Óbvio, e Jesus sabia que eles queriam que o paralítico fosse curado. Óbvio. E Jesus frustrou a expectativa toda deles e falou assim, filho, perdoados estão os seus pecados. o povo ficou reclamando, puxa, nós trouxemos ele aqui para curar. Sabe, às vezes você veio aqui hoje querendo uma cura, querendo ouvir outra coisa, uma resposta para uma necessidade que você tem urgente e imediata, e naquele dia Jesus fez algo para confrontar isso e mostrar algo tão maravilhoso que só ele pode fazer. Ele falou, filho, perdoados estão os seus pecados. Os fariseus e os escribas, eles começaram a questionar, puxa, quem que ele está falando? Só Deus pode perdoar o pecado. E Jesus, então, logo respondeu para eles, olha, o que vocês acham que é mais fácil fazer e dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta, tomo o seu leito e anda. Qual que é mais fácil fazer? O que é mais importante? Jesus trouxe e ressaltou uma diferença muito grande entre perdão de pecados e cura de enfermidades. E Jesus, então, falou para eles assim, olha, o que vocês acham que é mais fácil? O que é mais importante? Antes de mim, profetas curaram profetas fizeram sinais, sol parou, morto ressuscitou, outros curaram. Hoje ainda, existem sinais operados por engano de Satanás que operam falsas curas, falsos sinais. Profetas de Deus curaram muito antes de Jesus. Ressuscitaram mortos, fizeram milagres, multiplicaram azeite, é ou não é? Sim ou não? Então, Jesus falou, olha, perdoar pecados só eu posso fazer. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu preciso de falar que Jesus não veio para essa terra, não se manifestou por nenhuma outra razão tão importante quanto essa. tirar o pecado do mundo. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Só Jesus tem na terra poder e autoridade para perdoar os pecados. Jesus está aqui quer perdoar você. Talvez você nunca andou na presença de Deus. Tem uma vida assim tão pesada, tão difícil e está às vezes desesperado e angustiado e quer experimentar esse perdão de pecados. A nova oportunidade, a nova chance. E Jesus pode fazer todas as outras coisas. Para mostrar para eles que ele tinha na terra poder para perdoar pecados, ele disse o paralítico, o paralítico, fulano, levanta, toma o seu leito, vai para sua casa. E imediatamente o paralítico se levantou e foi. Amados, Jesus sabe de tudo que você está precisando. Mas sabe o que é mais importante que ele quer fazer com você hoje? Talvez você que nunca o conheceu, ele quer perdoar seus pecados. Nós vamos orar também para ele te abençoar, responder a sua necessidade urgente, curar a sua enfermidade, ele pode fazer isso e quer. Mas Jesus está dizendo para você também que conhece o Senhor, que pecou, ele está olhando para você hoje e fala, filho, quero te perdoar, quero entrar na sua vida, tem jeito sim para você. Às vezes você fala assim, será que Deus vai me perdoar? Eu lembro naquela época que eu passei essa fase assim difícil, porque isso é muito difícil. E eu falei, será que Deus vai me dar oportunidade de novo, vai entrar na minha vida, vai me visitar? isso tem mais ou menos 17 anos atrás, 16 anos atrás. Aí um dia um homem veio para mim, orou por mim e falou para mim que era chegado o tempo de que Deus estava me dando o ministério e e que tinha acabado um processo de Deus na minha vida e que ele estava me dando a oportunidade que eu mais queria. Ele orou, aconteceu um sinal, depois eu conto para vocês e depois daquele dia em diante eu fiquei tão feliz que o que eu queria mais ouvir era Rafael, eu não desisti de você. Rafael, eu te amo e dá sua mão e vou te levantar. Sabe, filho, o cair é do homem, o levantar é de Deus. Sabe, se eu pudesse dar um abraço assim a cada um de vocês hoje, quero que você se sinta hoje abraçado por Deus, porque Jesus te ama demais, não tem nada nem ninguém mais importante do que você, porque Jesus ele olha para nós individualmente, ele ama você muito, ele quer te visitar, te libertar, te curar, te abençoar, para que você viva a vida e abundante, que ele prometeu para você, tem jeito sim para você, ele vai te visitar, a palavra de Deus diz em 1 João, e eu quero ler para você, deixa eu ler para você aqui, 1 João 1 eu quero ler para você o versículo 8 e o versículo 9 antes, olha para mim um pouquinho necessidade de perdão todos nós temos o tempo todo a gente precisa de perdão de Deus o tempo todo nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do cordeiro o tempo todo a gente precisa do perdão de Deus sabe errar nós não estamos fazendo nenhuma defesa do erro não mas hoje eu estou trazendo uma palavra de amor para você para você saber e ter certeza que ele te ama que ele não desistiu de você que ele quer entrar na sua vida quer te abençoar lembra daquela mulher que foi pega em flagrante adultério e que eles pegaram e colocaram na frente de Jesus Jesus ficou abaixado escrevendo no chão e eles falaram assim olha a lei manda pedrejar essa mulher porque ela foi pega em flagrante adultério e Jesus continuou abaixado e falou para eles assim quem não tiver pecado seja o primeiro a tirar a pedra a começar dos mais velhos foram saindo um a um e todos foram embora só ficou aquela mulher que tinha sido pega em flagrante adultério imagina como se fosse naquela hora ela estava ali horrível a situação dela e Jesus falou onde é que estão aqueles teus acusadores mulher e ela falou eles não estão mais aqui ela olhou e fica imaginando puxa como que Jesus salvou ela da morte para dar para ela uma nova chance e falou para ela olha filho eu também não te condeno agora vai e não peques mais sabe a palavra de Deus diz que quando a gente se aproxima de Deus nós devemos ter fé e fé a certeza daquilo que não se vê a convicção daquilo que se espera a gente deve crer em Deus e não duvidar a Bíblia nos ensina a termos certeza de quem é Deus e hoje você está diante de Deus e ele está se revelando para você e falando para você eu sou um Deus que perdoo sabe hoje quando a gente for orar você vai ter certeza absoluta que o seu Deus vai perdoar os seus pecados e que nenhuma acusação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus porque ele é o seu advogado porque Jesus vai te perdoar e quando Deus perdoa alguém perdoado está nós não devemos nunca julgar as pessoas nem condenar ninguém porque a pessoa está errada agora daqui um segundo se ela se arrepender de coração e se Jesus perdoá-la perdoada ela está aquele homem está perdoado aquela mulher foi perdoada então acabou o diabo não pode mais atacar as pessoas perdem a razão muitos que estão aqui não tem certeza se foram perdoados e a mente fica acusando dia e noite dia e noite dia e noite e o diabo acusando 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 você tem gente aqui que se prostituiu e fica numa luta enorme com isso filho Jesus quer te perdoar hoje para te dar uma nova chance para você não pecar mais para te dar oportunidade de retomar uma vida plena e abundante no Senhor porque o que afasta o homem de Deus é o pecado e para o pecado só tem um jeito arrependimento confissão e receber de Deus o perdão dos pecados e Jesus quer perdoar você a Bíblia diz aqui em 1 João no versículo 8 se dissermos que não temos pecado enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós todos nós temos pecado todos nós as pessoas hoje ignoram isso acho que nem sabe o que é pecado e você hoje está tendo uma oportunidade de se arrepender filho talvez tem tanto tempo que você não pede perdão a Deus talvez você não estava conseguindo nem orar sós com Deus de tanta vergonha que você tem de Deus Jesus Jesus te ama demais talvez você estava até orando e não estava recebendo resposta de Deus porque não estava arrependido ou porque não cria no perdão então não experimenta porque a gente precisa ter fé em um Deus que perdoa nós precisamos demais do perdão de Deus muito da misericórdia muito do amor do perdão de Deus o tempo todo o tempo todo todo dia todo dia Jesus ama você demais quer tirar o peso do pecado de você quer também te purificar de toda injustiça vamos ler isso que está aqui nove se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça sabe o que é isso e se você hoje chegar diante de Deus e daqui a pouquinho você vai ter essa oportunidade e se você pedir perdão a Deus pelos seus pecados seja eles quais forem e se você vier com o coração quebrantado e falar Deus me perdoa Jesus vai te perdoar e vai te purificar de toda injustiça e o que é que a Bíblia quer dizer com isso que toda consequência que porventura você esteja vivendo por causa dos seus pecados Deus vai apagar com sangue o diabo não vai poder mais te acusar aquele medo que você sentia à noite o desespero a perda financeira a maldição a tristeza a angústia a solidão a prisão no vício na droga na pornografia na imoralidade sexual no homossexualismo no desejo descontrolado por ter na ganância aquela prisão se Jesus perdoar você a influência maligna que vinha por causa dos seus pecados não vai poder vir mais não tem pega mais foi perdoado está novinho está nova roupa nova branca lavada pelo sangue purificado nenhuma acusação mais há para aqueles que estão em Cristo o inimigo não pode tocar aqueles que são colocados na minha mão ninguém pode tirar filho a proposta de Deus para você hoje é arrependa-se e creia num Deus que perdoa e receba hoje perdão de Deus para sair daqui limpo novo lavado remido de cabeça erguida cabeça em pé sabe o que Deus quer fazer hoje com você levantar a sua cabeça abençoar você para você ser uma mulher de Deus que ele quer que você seja um homem de Deus que sabe quem você é quem você é em Deus quem você é para ele com a identidade restaurada curado o inimigo não pode mais te acusar pois bem se vier te acusar e falar satanás sai no nome de Jesus que eu já fui perdoado sabe esse é um Deus que perdoa esse é o poder do perdão de pecados a nova chance que Jesus quer te dar eu quero te falar é óbvio que a gente precisa de Deus o tempo todo mas que esse Deus quando ele te perdoa além de impedir o inimigo de falar na sua mente na sua cabeça além de qualquer tipo de consequência espiritual que você estava perdendo tudo tudo que você fazia dava errado tristeza prisão além de impedir essas coisas de quebrar a maldição por causa do perdão de pecados ele traz com o perdão muitos outros benefícios ele traz a bênção para você ele mesmo vem habitar em você tem gente que nunca recebeu o Espírito Santo porque não recebeu um perdão verdadeiro genuíno não experimentou sabe não ama tanto a Deus porque nunca se sentiu tão amado porque nunca se sentiu tão perdoado a Bíblia diz que aquele quem muito é perdoado também muito ama sabe você vai amar Deus demais você vai adorá-lo você vai servi-lo você vai desejá-lo mais que tudo e aí o Senhor vai te abençoar e abençoar em todas as áreas onde você colocar a mão tudo vai dar certo vai abençoar você na sua vida sentimental na sua vida emocional no seu casamento vai abençoar seus filhos vai abençoar seu trabalho tudo tudo será abençoado por Deus comunhão com o Senhor ser cheio chegar pertinho de Deus sem vergonha nenhuma ouvir a voz dele servi-lo por amor sabe para amar Deus às vezes a gente fica assim puxa tem hora que a gente pensa que muitas pessoas não amam a Deus e há muito tempo atrás Deus me deu uma palavra sobre isso e eu entendi com tanta clareza muitos anos atrás que só ama quem é amado por Deus primeiro a Bíblia diz que ele nos amou primeiro por isso nós o amamos quem muito é perdoado também muito ama e o sentir amor o amar a Deus está muito vinculado a entender o quanto precisamos do amor dele por nós e a experimentar perdão querido talvez hoje você quer experimentar o perdão de Deus como Jesus ama você e sua família como ele ama você e sua família eu queria pedir o pessoal para subir aqui um pouquinho porque nós queremos orar por você sabe você receber perdão de Deus mesmo você vai orar a Deus você vai confessar seus pecados você vai pedir perdão a Deus e você vai sair daqui perdoado por aquele o único que tem poder e autoridade para perdoar o pecado de Jesus Cristo e Nazaré depois a gente vai estar orando aqui por você eu creio que Deus vai fazer algo maravilhoso pessoas doentes aqui às vezes muitas doenças são consequências de pecado sabe Deus vai fazer uma obra linda na sua vida hoje um liberar de bênção na sua família na sua vida financeira na sua casa o que ele espera de nós é arrependimento verdadeiro e hoje assim como ele fez lá atrás com Adão e Eva ele está dando um passo em direção a você e está falando assim querido onde você estava estou aqui pertinho de você quero restabelecer relacionamento com você eu te amo demais quero te ver pertinho de mim não aguento mais ver você sofrendo eu estou vendo seu sofrimento eu amo você Jesus está falando isso para você hoje eu te amo filho te amo muito morri por você e não só morreu como ressuscitou e está aqui para te dar vida para te tomar pela mão levantar você que estava afundando só com o narizinho para fora veio aqui desesperado Jesus quer pegar a sua mão e falar filho estou aqui vou te levantar agora eu quero convidar aqui as pessoas que querem de todo o coração sabe eu quero fazer dois convites aqui pessoas que estão aqui você que está em casa que quer experimentar perdão de Deus você que nunca se sentiu perdoado por Deus que quer entregar sua vida para Jesus você quer esse Jesus esse Deus que é poderoso para te perdoar e te dar uma nova chance e te dar capacitação para não pecar mais eu quero ver você quem quer entregar sua vida para Jesus levanta a mão para eu ver você glória a Deus glória a Deus glória a Deus glória a Deus vocês que levantaram a mão eu quero chamar vocês aqui para frente quero orar com vocês daqui a pouquinho o pessoal vai vir cá também vem cá pertinho de mim vem sabe como que Jesus te ama quem mais quer entregar a vida para Jesus talvez você que está em casa quer fazer como essas pessoas entregar a vida para Jesus experimentar o perdão de pecados um novo um novo nascimento uma nova chance uma nova oportunidade na família vem cá filho ele te ama demais ser querido demais precioso demais vem cá vem cá pertinho da gente vem quero dizer para vocês que Jesus está aqui olha para mim um pouquinho eu vou orar para você que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador tem alguns aqui que acho que já até receber mas se você sentiu que não foi para valer eu quero orar por você daqui a pouco a gente vai chamar o pessoal aqui também para orar feche os seus olhos e creia que Jesus está aqui tenha fé em um Deus que perdoa pecados fé em alguém que é poderoso para mudar a sua vida para sempre eu vou te ajudar repete essa oração assim comigo repete em voz alta você vai estar falando com Jesus fala assim Jesus nessa noite eu te peço perdoa os meus pecados eu quero te pedir perdão Jesus eu quero experimentar o teu perdão eu preciso do perdão do Senhor tem misericórdia de mim que sou pecador me perdoa Deus entra na minha vida hoje eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador Jesus entra no meu coração entra na minha vida eu preciso de ti hoje eu te recebo seja o meu dono o meu Senhor o meu melhor amigo o meu ajudador preciso do Senhor escreve meu nome no livro da vida porque eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos e o Senhor veio em carne para me salvar em nome de Jesus eu cancelo todo o pacto toda a aliança que eu fiz com o inimigo e declaro que de hoje em diante eu e minha casa somos do Senhor Jesus para a glória de Deus amém amém glória a Deus pela sua vida você que tomou essa decisão eu queria pedir para você chegar aqui do lado esquerdo com a Lídia com o pessoal que está de vermelho ali eles vão anotar seu nome para que a gente possa orar por você tá bom vai ali por favor então um pouquinho o pessoal que está aqui na frente acompanha para mim por favor gente esse cara aqui o nome dele é Henrique o apelido dele antigamente era Pena não é Pena nosso Deus mas nós já fizemos muita coisa errada junto viu mas Jesus nos perdoou né então e você que precisava tanto ouvir isso quer vir aqui vem pra cá pra gente orar junto vem vamos pedir a Deus perdão pelos nossos pecados você que talvez estava desviado que não sabia se tinha uma chance pra você você que está se sentindo assim no coração vontade de vincar lavar os seus pecados no sangue do cordeiro vem pra cá vem pra cá nós precisamos de mais nós precisamos de mais vem pra cá vem vem não fique com vergonha não Jesus te ama demais vem repente vem querido você que precisa de perdão de Deus vem vem se junte a nós porque eu preciso de mais como Jesus te ama confessa seus pecados diante de Deus ora fala com Deus se achega o Senhor com certeza que você está que você está diante de um Deus que perdoa confesse seus pecados peça perdão a Deus você está diante de Jesus Cristo o único que tem autoridade pra perdoar pecados vem Deus fala com Deus ora antes antes da gente orar por você ora pede perdão a Deus vem vem com a tua misericórdia aqui Deus move a tua misericórdia vem vem Espírito Santo vem 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 convencer do pecado da justiça do juízo vem vem com teu amor vem lavar com teu sangue vem 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 Ele me ama Ele me ama Vem Deus Derrama teu amor aqui Abraça meu irmão Abraça minha irmã Toma pelas mãos Levanta, levanta o caído Quebra toda maldição Nós quebramos Todo poder do diabo Nós ordenamos a todo espírito de acusação Que vai embora agora Todo espírito de enfermidade Solta essa vida Todo espírito de divórcio Solta essa família Solta esse casamento Solta Espírito de medo Larga Espírito de vício Vai embora No nome de Jesus No nome de Jesus Todo espírito de morte Solta a mente Solta a família Solta a casa Solta No nome de Jesus Cristo Para a glória de Deus Meu Deus Derrama teu amor aqui Pai Derrama teu amor aqui Lava com teu sangue Os pecados dos meus irmãos Os nossos pecados Precisamos Precisamos Oh Dá-nos novas vestes Oh Dá-nos vestes de louvor e alegria Transforma a tristeza em regozijo Alegra Levanta a cabeça Oh Deus Ele me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Eu não tenho tempo pra perder mais Eu corro pra teus braços de amor Diga eu te amo 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 De mais uma vez Pense o brilho de mim O teu amor é como um furacão E eu me rendo E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Sim Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo o amor maravilhoso E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Ele me amou Oh Ele me ama Ele me ama Mais uma vez Oh Ele me ama Oh Ele me ama Ele me amou Ele nos ama o meu Manifeste nesse lugar Somos tua herança Ele é o nosso galardão Seu olhar de graça Nos atrai a redenção Se a graça é um oceano Estamos afogando Jesus O céu frio na terra Como um beijo apaixonado Meu coração dispara E meu peito acelerar Não tenho tempo pra perder Por ressentimentos Quando eu penso que você me ama Ele 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 me ama Amém. Liga as suas mãos ao Senhor. Sabe, não tem nada melhor que a gente sempre estar lembrando isso ao Senhor. Lembrando, refazendo aliança com o Senhor. Deus, eu sei que o Senhor me ama e eu te amo e eu quero andar exatamente como o Senhor quer que eu ande. Refaça aliança com o Senhor. Senhor, lave as suas vestes. Todo dia temos que lavar as nossas vestes, lavar as nossas vestes. Porque a luz dele vai aumentando e à medida que a luz dele aumenta na sua revelação, a gente percebe que a gente precisa lavar novamente as vestes. Viver no novo nível de revelação, Senhor. Um novo nível de glória e glória, de revelação e revelação é que a gente caminha na presença do amado rumo àquilo que ele deseja para nós. Por isso, diga-se ao Senhor. Deus, me ajude a caminhar, Deus, com o Senhor. Eu quero refazer a minha aliança contigo. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, que cele cada vida aqui nessa noite para o Teu reino de uma forma, Deus, absurda, de uma forma cheia do Senhor. Que o Teu Espírito venha, Pai, e faça maravilhas, removendo mesmo tudo aquilo que não Te pertence, Pai. E movendo as águas, Deus, a favor de cada um que se prosta diante de Ti. Cada um que levanta suas mãos, rendendo ao Senhor, dizendo, Deus, eu preciso de Ti. Eu peço ao Senhor, Deus, que venha. Que venha, Senhor, e transforme cada vida, Pai, no nome de Jesus, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Dê a cada um aqui sonhos, ó Pai. Restaure os sonhos, ó Pai. Os sonhos que foram enterrados ao longo dos anos, dizendo, não, isso não vai acontecer mais comigo, eu nem acredito mais. Eu peço ao Senhor, Deus, que arranque, Deus, aqueles sonhos. Deus, e coloque esses sonhos para fora, Pai. No nome de Jesus, traga a existência, as promessas do Senhor. Porque o Senhor não é um Deus que minta. Aquilo que o Senhor prometeu, vai cumprir, porque o Senhor é um Deus fiel, Pai. No nome de Jesus. Nós queremos, nessa hora, Pai, agradecer ao Senhor. Porque nenhuma palavra do Senhor, ó Pai, é em vão. Toda ela vem para florescer nos nossos corações. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos cada vida aqui presente, ó Pai. Que o selo do Senhor faça toda a diferença. Que o sangue de Jesus cubra as nossas vidas, ó Pai. Em tudo que formos viver. Deus, e que toda dificuldade, ó Pai, de tomar decisões. A gente ouça a Tua voz dizer, dizendo, esse é o caminho, andai por ele. No nome de Jesus. Amém. Vá em paz. O Senhor te acompanha. Você receba sonhos do Senhor. Receba a revelação do Espírito Santo de Deus. Aquilo que você tem que fazer. Amém. Tchau, tchau.